Estava com minha avó e ela estava... foi algo tipo uma educação financeira. Eu e o meu primo Alva tínhamos um pacote, um pacote de bolacha. Então disse para nós, não coma os dois pacotes, coma um para pensar no dia da manhã. Mas como éramos crianças, fizemos para obedecer. Mas ao longo do tempo fui percebendo que era muito para além de um conselho, é uma filosofia da vida. Usa hoje os recursos que tens, mas já pensaram no dia da manhã. Exato. Ok. Mais um.